Fala, players! Trazendo hoje Evolution 2 Battle for Utopia, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar! Chegando aí no campo de batalha... Começou o ataque, aqui dá para a gente andar, dá para a gente mudar aqui o alvo também O cara não morreu! Vamos tentar focar naqueles drones ali Dá para a gente dar uma desviada... O cara está vindo de escudo lá, hein! Tem que mudar de arma quando vem aqueles caras de escudo Chegou um carro... Olha os caras, velho! Vai Rambo! Aí sim! Primeira fase... Não sei se concluiu não... Estava falando que vai ter um chefão... Deve ser outra fase... A mulher correndo das aranhas... Um rifle... O carro ganha de aranha... Olha a arma que o garoto vem para brincar... Esse é o chafão? Caramba, hein! De perto a gente pega e dá um tiro de 12... Tá vindo mais aranha... Olha aí... Essa aranha mutante... Sai, velho! Essa aranha vomitando em mim... Vamos usar a granada incendiária... Sai, 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 sai... 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 Caramba, mano! Vamos pegar a 12 aqui... Só dá para dar um tiro com ela... Esse que é o tenso... Deu um tiro de bazuca agora... Explodiu tudo... Foi uma luta e tanto... Não achei que fosse sobreviver... Tava tenso mesmo no fim ali, viu... Seguinte... Bom jogo, tem um gráfico bom... Vou dar só uma atualizaçãozinha no meio da gameplay... Vamos pular esse aqui... Sequestro de helicóptero... Nova batalha disponível... Tá... Chegamos... Aí está o helicóptero, chefe... Como você queria... É meio furreca, mas deve voar... Vamos mudar aqui para os caras que estão com a bomba... Foi. Ataca granada. Sniper. A Sniper tem um cooldown. Tomou bala. Ah, dá para usar a habilidade da minha aliada ali também. Eita. O carro chegou ali estourando tudo. E boa. Vitória para nós. Olha o robôzão. Parece o Urgot do LoL. Mas que droga é essa? É o tanque do Robby. Andamento da missão. Nice game, né? Vou para o seguinte. Alerta chafão a caminho. Bora lá. Acho que a gente pode usar aqui. Granada. Por enquanto é isso que deu para usar. Ah, estou morrendo queimado. Chegou um drone. Ela faz o drone cair em cima do bicho. Disparar aerobombas diretamente contra o tanque. Que ideia ótima. Cadê o drone? Sumiu. Eita. Quase tomei aqui. Ó, tem outro. Só que eu errei. Tem que acertar no botão. Achei no negócio dele. Achei que era em qualquer lugar. Olha lá. Tomei no negócio que faz ele voar. E agora é o cara mesmo. Ah, tomei. Tomei não. Granada incendiária. Da hora. Então é isso. Players. Esse foi Evolution 2. Um jogo de tiro para celular. Então é isso. Valeu. Falou. E até mais.